Não vai acontecer mais. Então, se você já tem 55 anos de idade, você precisa ter vitalidade financeira. Vitalidade financeira, o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa ter a sua casa própria. Não, pastor, não tem vida não, vai. Acorda agora e vai correr atrás da sua casa. Ó, eu vou te falar um negócio pra você. O João de Barro, o passarinho, já viu o João de Barro, o passarinho? Ele tá melhor que você, cabeçalho. Porque o João de Barro tem casa e você não tem. Ele já entendeu, há muito tempo atrás, sem ninguém dar um curso pra ele, que ele precisa ter casa. E você tá aí, ó, nada, o chapéu do seu pai, da sua mãe, tadinhos. Hein? Tá na hora de você dar um do seu pai pra sua mãe, não? Ó, aqui, pai. Ó, tá aqui, o dinheiro aqui. Vivi muitos anos aqui com o senhor, mas fui lá, comprei a minha casinha, convidei com a minha esposa, convidei com os meus filhos. E é assim, 55 anos de idade pra frente, você precisa ter vitalidade financeira. Liberto das dívidas, não pode estar atolado em dívida de jeito nenhum. Então, se você tá no 30 anos, tá atolado na dívida, não tem recurso nenhum, por favor, você precisa ir embora pra sua casa e nem dormir hoje à noite. Você precisa amanhã dizer o que é que eu vou fazer pra fortalecer. Você precisa começar por aqui, segurança financeira. Fazendo colchão financeiro e blá, 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 tá certo? Depois, nós vamos entrar na independência financeira. Porque aí você já passou lá pela renda principal, já passou lá pela renda extra, já passou lá pela renda passiva. E aí você entrou nesse nível estável da independência financeira. Independência financeira é o camarada que ele chega no restaurante. Irmão, eu quando chego no restaurante, eu não vou pedindo as coisas assim, irmão. Eu já chego logo e digo assim, vou ter que dar o prato do feijão aí. E aí, e o macarrão, qual é que tá? Eu fico olhando o preço, irmão. Eu falo, nossa, tá muito caro. E aí, 45 cruzeiros, um prato, irmão, eu vou pra outro canto. Não, eu vou procurar, eu tenho um, ali no copo de sujeira é 13 cruzeiros. Tá no mosquito, tá ali, é 13 pontos. O cara que ele tem a independência financeira, esse camarada aí, ele não tá muito preocupado. Se tá chovendo, se tá fazendo sol, é um camarada que ele já entrou num nível de segurança, onde ele não tem dificuldade. Ele chega pra comprar uma televisão, vai, ele chega pra comprar um carro, vai. E assim, sucessivamente. A liberdade financeira é o seguinte, sabe? Você tá aqui no copo, faz assim. Vontade de dar uma cheirinha ali em Nova York? Acho que eu vou. Ele pega o avião e vai-se embora. Aí quando ele tá lá em Nova York, ele fala assim. Hum, aqui tá muito ruim. Acho que eu vou dar uma voltinha de barco lá na Itália. Não, tu tá indo. Vem, vem. Esse camarada, você precisa escolher onde você quer. E esse outro aqui, irmão, olha lá. O cara que tem jatinho, o cara que tem iate, o cara que tem mansão. Eu? Que verdade. Você perguntar pra mim, você quer ter iate? Eu não, nem o carro eu gosto. Se eu morrer afogado, vai ser no meu chuveiro. Que eu acho difícil. Eu acho que eu não vou morrer afogado, não sei. Mas eu não quero iate. Eu não quero jatinho. Agora, ai, pastor, eu sonho em ter um jatinho. Trabalho pra entrar aqui. Então, eu, de verdade, eu não quero ter liberdade financeira absoluta. Eu também, pra falar a verdade pra você, eu não quero ter liberdade financeira não. Sabe assim, pra estar aqui hoje, amanhã estará no México, depois estará em Nova Iorque, depois estará no Ceará. Eu nem tenho tempo pra isso. Também não é aqui que eu vou estacionar o meu barco, não. Tá certo? Independência financeira, sim. Eu pararia por aqui. Eu estou trabalhando aqui, irmão. Eu já passei por aqui. Eu já passei pela segurança financeira. Eu estou aqui na vitalidade financeira. Eu já passei por 50 anos de idade. Estou trabalhando agora o futuro dos meus filhos, né, pra cuidarmos, pra dar, sabe assim, aquele empurrão. Então, eu estou trabalhando aqui, ó, nesse exato patamar, na vitalidade financeira. E eu quero chegar aqui, ó. É aqui que eu quero chegar. Eu quero ser independente financeiro. Independente financeiro. Ou seja, eu tenho o meu salário da empresa, eu tenho o salário da aposentadoria, eu tenho ajuda de custo da igreja, eu tenho trabalho nas aplicações financeiras. São quatro rendas que entram lá em casa, todos são doentes. Quatro rendas. Ah, eu só tenho uma fonte de renda. Amigo, melhora isso aí, por favor. Vai fazer alguma coisa, hein? Eu tenho quatro fontes de rendas. Pra trabalhar onde? Na independência financeira. Então, eu tenho uns 50 anos de idade. E quando eu tiver... A Bíblia fala que nós vamos aos 70. Depois dos 70, eu enfado. Então, eu acho que eu vou mais uns 30 anos pra frente. Uns 80 anos. Irmão, 30 anos pra frente. Hoje, me ver, tá fácil ou tá difícil? 30 anos pra frente, vai ficar bom? É. O que você está fazendo pra melhorar isso aí? Não, eu estou fazendo, mas não, quase um pouco. Aí, eu estou esperando quando Deus preparar. Bom, quando Deus prepara. Isso é um desquizinho, não é verdade? Você precisa fazer hoje, carinha. Hein? Vamos trabalhar hoje. Porque você trabalhando hoje, o Senhor vai morrar com você. Já escolheu onde você quer? Começa pela segurança financeira. Vai pra vitalidade. Se quiser parar aqui na independência financeira, tá bom. Com o nosso naipo, com o nosso amigo. Hein? Eu, na verdade, não sonho de ter liberdade financeira. Não sonho de ter jardim. Esse carro aí, eu vou comprar um carro antes aí. Passou na casa, eu vou chegar nessa. Peguei ele aqui, cantando pneu aqui. Um carro desse aí. Eu gosto de carro, irmão. Eu gosto de carro. Eu acho que quando eu chegar no céu, Jesus vai estar com um carro esportivo assim, não usar isso. Abre a porta e fala comigo aí. Vamos dar um rolê. Vamos conhecer a cidade de São Paulo. E tanto que eu gosto de carro. Hein? Vou comprar o carrão. Não tem dinheiro. Qual é isso, pastor? Tenho não. Tenho não. Eu estou trabalhando. E daqui a pouco, eu apareço com ele por aqui. Quando eu apareci aqui, eu falei, ei, tá um dinheiro do dízimo aí. E graças a Deus, eu não vou somar os meus olhos enquanto não tenho soluções realizadas. Diga bem com isso. Diga bem com Deus. Cuida bem com seus negócios. Toca aí com o senhor, irmão Dina. Cuida bem com seus negócios. Cuida bem de negócio. Cuida bem de negócio. Cuida bem de negócio. Vamos morar? Amém. Amém.